Homens, 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 homens... Eu acabei de ver Mercenários 4, o filme mais hétero, top, porradeiro, explosões do ano. Mas ele não vai muito além disso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Alê. E como eu falei no começo, eu acabei de assistir Mercenários 4, que estreou nesse final de semana nos cinemas. E vou contar um pouquinho agora do que tu pode esperar de mais um filme dos Mercenários. Nesse filme, o grupo liderado por Barney, vivido pelo Sylvester Stallone, tem que impedir uma ameaça nuclear. Uma bomba nuclear caiu na mão de perigosos terroristas que querem causar um acidente internacional que poderia levar à terceira guerra mundial. E é sobre isso. O filme para aí. Eles têm que ir lá impedir, eles vão lá impedir. E obviamente que a gente já sabe tudo que vai acontecer daí pra frente. É clichê atrás de clichê no roteiro mais básico e raso que tu poderia imaginar. Mas claro que eu não tô aqui pra dizer que eu esperava uma grande história de Mercenários 4. A verdade é que quem assistiu os outros, principalmente o terceiro, já sabe o que esperar. A franquia não tem pretensão nenhuma de ir além disso. Principalmente nos dias de hoje, quando a gente vende Atômica, John Wick, filmes de ação que estão um pouco mais sofisticados, digamos assim. Não que eles tenham lá os seus grandes roteiros, nem nada assim. Mas pelo menos histórias um pouquinho mais interessantes do que uma coisa muito oitentista. de ter uma bomba, nós temos que impedir que essa bomba exploda e acabou. Mercenários joga no básico porque essa é a premissa do filme desde o primeiro. Botar grandes nomes dos filmes de ação a fazer grandes missões cada vez mais espetaculares. Só que mesmo nesse terreno de uma coisa de muito tiro, muita bomba, quase aquele negócio mais próximo de filmes de guerra, sabe? Atentados terroristas, essas coisas. A gente já vem vendo filmes que fazem isso muito melhor. Como Resgate na Netflix ou Pacto no Prime Vídeos. Dois filmes conseguem trabalhar com esse tipo de ação melhor do que Mercenários tá fazendo. Mercenários parece que fica muito preso ainda nessa estética e nessa ideia de que seus grandes nomes vão levar as pessoas no cinema. E o que a gente mais vê é que isso não tem dado muito certo. Principalmente nos tempos de hoje, pós pandemia, principalmente, onde as bilheterias vêm diminuindo. E tu precisa de um item a mais pra fazer com que as pessoas vão até cinema e paguem caro por esses filmes. A era do streaming também tá aí. E talvez esse filme conseguiria encontrar um público melhor se apostasse mais nesse campo do streaming do que levar esses filmes para as telonas. Talvez seja um erro aí de marketing, de ideia da produção do filme. E mesmo na ideia de levar grandes nomes, o filme parece que ele tá diminuindo. Parece que ele tá regredindo em relação aos anteriores. O próprio Mercenários 3 já foi bem fraco de bilheteria. Muitas pessoas acusaram que era por causa da falta de violência, já que eles baixaram a classificação indicativa do terceiro pra 13 anos. Aqui eles elevam de novo, então tem mais sangue, tem cabeças explodindo. E, na verdade, isso funciona. Pra estética do filme, eu acho que é um elemento que faz com que ele cresça em relação ao terceiro. O quarto filme, além dos protagonistas do Sylvester Stallone e do Jason Westerham, não traz nomes como o terceiro tinha de peso. Como o Terry Crews, Antônio Bandeiras, Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, como já teve também o Van Damme durante esses montes de filmes que eles tiveram. Esses nomes não estão de volta. O peso acaba ficando realmente nas costas do Sylvester Stallone, do Jason Stetrahan e agora na adição de Megan Fox. Nem falei de Chuck Norris, Bruce Willis. Liam Hemsworth, que tava no segundo. Jet Li, nem lembrava. Mas, enfim, acho que ficou exemplificado, né? Quanto a quem tá no filme, o Sylvester Stallone e o Jason Stetrahan entregam a mesma química que a gente já viu nos outros filmes. E, pra mim, dentro da proposta, funciona muito bem. A Megan Fox, desculpa, pra mim, Megan Fox sempre vai funcionar em qualquer lugar que ela apareça. Ainda mais nesse estilo hétero-topzeira que é o Mercenários. Ela encaixa dentro do papel que o filme propõe. Se ela faz uma interpretação maravilhosa, não é dentro de Mercenários 4 que a gente vai descobrir a interpretação maravilhosa de qualquer pessoa. Fifty Cent e Andy Garcia também estão no filme. E eles são bem básicos. O Fifty Cent, muito mais o Andy Garcia, ainda tem um papel mais importante. Mas também nada além de uma caricatura muito forte pro personagem. A história, como eu falei, não tem nada demais. Eles precisam ir lá, bomba, pá, 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 resolver, voltar e bar. Mas eles tentam trazer algumas reviravoltas, alguns segredos, alguma coisinha ali na trama que todas são facilmente descobertas desde o momento que eles propõem elas no começo. Não é a surpresa que vai agradar. É realmente quem procura esse filme de tiro, porrada e bomba sabe onde tá chegando. E se gosta do gênero, vai acabar gostando de Mercenários 4 também. Bem, ainda uma última pincelada, o Jason Stetrahan entra como produtor e ganha um papel de grande protagonista no filme. É outro ator que eu gosto bastante. Ele segura bem a onda, mas esse papel mais principal do grande chefão faz falta que não esteja na boca do Stallone. O grande vilão, que eu não vou comentar aqui quem é, porque é uma das surpresas que o filme tenta proporcionar, não vai além do mais raso que ele poderia ser. Motivações quase nulas, a não ser da mesma coisa, dinheiro, eu sou mal, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, e é só. A pergunta que fica no ar é, é o final da franquia dos Mercenários? Essa decadência de história, até enxugamento do elenco, até uma decadência visual, tá indicando que a gente pode não ver mais as histórias do Barney e seus amigos? Eu diria que não. É uma coisa, eu acho muito pessoal para o Stallone, ele gosta muito de juntar os seus brother pra dar uns tiros na tela, mas a verdade é que o filme não indica nada além disso, a missão termina, e ela realmente termina, mas eles terminam juntos, não tem cena pós-crédito no filme, então pode sair tranquilamente do cinema, e a gente espera aí pelo futuro pra saber. Depois de Mercenários 3, muita gente já nem esperava que tivesse um 4, mas ele foi anunciado, então eu não ficaria surpreso se aparecesse aí em qualquer momento Stallone dizendo que estavam preparando um 5. Vamos esperar, eu com certeza vou estar lá pra ver de novo. Lembrando que Mercenários 4 já estreou no cinema, você pode assistir, ou se tá com aquela graninha curta, tem muito mais coisa legal estreando no cinema aí, e guarda pra esperar no streaming, é um filme que dá pra ver do conforto aí da sua casa, com volume bem alto, muito tiro pra incomodar os vizinhos. Se você já viu, comenta aqui o que achou, nos sigam nas redes sociais, e a gente se fala qualquer hora dessa, tchau!